Oração a São Francisco Regis Peço permissão ao meu Deus, Todo-Poderoso, meu Criador, para pedir a intervenção de São Francisco Regis, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Francisco Regis, vós que fostes como uma arma de nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhou para aliviar o sofrimento dos pobres e oprimidos, dos doentes e encarcerados, vos rogo, em nome do Santo Evangelho, que tanto pregastes, que venha em meu socorro, nesta hora de desamparo em que me encontro. Sei que somente receberei aquilo que tiver merecimento. Por isso, vos imploro que me torneis digno de receber tal graça, mostrando-me os meus erros, livrando-me do orgulho e de todo e qualquer preconceito que eu possa ter dentro de mim, para que eu possa me entregar totalmente ao amor ao próximo, tornando-me também um soldado de Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. O que é isso?